Música Hoje nós temos a alegria de conversar com o ministro Torquato Jardim. Eu dizia há pouco, ele é um multiministro, né? Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro da Justiça, ministro da Transparência e da Controladoria Geral da República. É um prazer recebê-lo, doutor Torquato. Alegria minha de estar aqui, conversar consigo, reencontrá-lo, conversar com os amigos da Uniregistral. Vocês fazem um trabalho notável em motivação de estudos, de leitura. E eu fico contente de poder participar desse trabalho. Que bom! Nós é que estamos felizes com a sua presença. Nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua história, da sua família, como é que o senhor hoje escolheu São Paulo para ter o privilégio de ser a sua residência? Bom, a minha família é originária de São Paulo. Os jardins são mineiras portugueses, chegaram aqui no final dos anos 1700. O registro mais antigo é de um ancestral Silvestre Jardim, em Goiás Velho, catador de ouro, casa-se com uma índia. E eu sou a primeira geração da família a nascer parte dela fora de Goiás Velho. Então, as raízes de São Paulo são antigas. Depois, o ambiente profissional, afinal de contas, São Paulo hoje é mais de um terço da riqueza nacional. Então, os grandes negócios estão aqui. Mas fiquei muito tempo fora, quer dizer, cheguei agora há três anos. E nós fomos em Brasília há 45, embora seja em Carioca, fiquei em Brasília há 45, 46 anos. Metade do tempo na advocacia privada, Justiça Federal, São Paulo, Rio, Brasília. Justiça Eleitoral no Brasil todo. E a outra metade é a advocacia pública, ou cargos públicos. Três anos como subchefe jurídico, naquela época chamava-se assessor jurídico do Governamento Civil da Presidência. Advogado do Brasil nas Nações Unidas um ano e meio. E aí vieram os cargos, ainda cargos públicos, oito anos até o Justiça Eleitoral, que é o máximo possível, né? Quatro bienes, como juiz substituto, depois juiz titular no Tribunal Superior Eleitoral. Como o senhor já adiantou, transparência, CGU, Contraloria Geral da União. Foi um trabalho muito interessante, porque é o compliance permanente, que está criado pela Constituinte, a disposição expressa da Constituição. Você tem o sistema de controle do Tribunal de Contas, tem o sistema de controle do Ministério Público Federal, tem o sistema de controle da Advocacia Geral da União, e tem um quarto controle, que é a CGU Transparência. Então, é uma capacidade de atuação ex-oficio. Então, é uma semi-magistratura no plano administrativo. Os processos administrativos são todos contenciosos e contraditórios, devido ao processo legal contraditório, e investigam com todo o mau uso do dinheiro público. Então, foi uma grande escola, porque o quanto eu lia no jornal de tais e quais ilícitos, eu passei a ter os documentos da minha casa. Então, eu já não fazia fofoca nem ilação, eu tinha o documento da minha casa. As evidências, né? É, um trabalho muito interessante. E, concomitantemente a isso, 20 anos como professor de Direito na Universidade de Brasília, e juntando essas três experiências, durante, sei lá, quase 35, 40 anos, eu viajei o mundo como consultor político, consultor eleitoral, e trabalhei em 35 a 36 países, nos cinco continentes. Experiência maravilhosa. Tem muita história para contar. Que bom, aproveite aqui o nosso espaço para contar algumas delas. Mas, doutor Torquato, como é que ser ministro da Justiça num país assim que é tão desigual, né? Eu acho que a sensação que as pessoas têm, o brasileiro comum, né? É mais com o encontro com a injustiça do que com a justiça, não é? Bom, o Ministério da Justiça tem uma pauta extensa, muito complexa, muito desafiadora. Tem o lado de segurança pública, que é a Polícia Federal. Trabalhar com a Polícia Federal é excepcionalmente gratificante, são profissionais excepcionalmente competentes. Mas há uma divisão constitucional expressa que torna muito difícil a convivência para eles com o Ministério e o Ministério com eles. É aquela disposição da Constituição que diz que a Polícia Federal é a Polícia Judiciária, o Poder Judiciário Federal. Então, saber distinguir com clareza, para evitar conflito, o que é tarefa sob ordem judicial, de qualquer instância judicial da Justiça Federal, e o que é passivo de coordenação ou decisão, ou informação, ou decisão, ou recomendação do Ministro do Estado. Então, isso é uma questão muito difícil. Por questão de segurança, por exemplo, eu deixei claro que os diretores que trabalharam comigo, foram três, foram três, eu só quero saber da operação especial quando ela começar, iniciada. Não haverá jamais vazamento no meu gabinete. Então, começa lá. Porque senão, quem falou, quem falou, não. Eu só fico sabendo que já está em campo de operação. Esse é um dos exemplos. Mas, de outro lado, há uma agenda, um segundo ponto de agenda, que é a cooperação internacional. Que depende muito do governo, de querer ou não querer a cooperação internacional. E o presidente Michel Temer sempre me cobrou essa cooperação internacional. Então, fui visitar países como Belarus, que não tem nada de democracia, na Minsk, que é a capital. Depois, a Geórgia, Tbilisi, também é um país de dificuldades democráticas. Cazaquistão e Turquia. Porque nós temos, lamentavelmente, nós temos brasileiros em todos esses países cumprindo sentença. Porque são narcotraficantes. Muitos deles foram cooptados por ingenuidade. Outros não são profissionais. Então, essa cooperação torna-se muito grande. Então, é a cooperação no combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, narcotráfico, tráfico humano. Então, o Brasil é subscritor de todos esses acordos internacionais. Das Nações Unidas, da OCDE. Então, tem um agente internacional muito grande, muito intenso. Muito próximo a Polícia Federal e aos órgãos congêneres desses outros países. Tanto é que já havia isso. Eu estimulei muito, o governo Temer estimulou muito, a criar novas posições de adidos de Polícia Federal nas Embaixadas do Brasil afora. Porque, não sei se as pessoas têm noção de qual é o volume estimado de dinheiro movimentado pelo narcotráfico no mundo. Narcotráfico e o lavagia. Nós estamos falando de um trilhão de dólares. Se somar todos os outros lavagia, vão a 2 trilhões de dólares. Ou seja, um Brasil e meio é o que o crime internacional domina. Eu participei de um simpósio, já há mais tempo, antes de entrar no governo, na cidade do México, promovido pelo presidente anterior ao Penha. E houve uma exposição do representante do Kofi Annan, o ex-secretário-geral das Nações Unidas. Ele chorava no púlpito, porque ele dizia que a África negra de onde ele vinha estava totalmente dominada pelo narcotráfico. O que saía do México, que sai da América do Sul, entra pela África francesa antes de chegar à Europa. Ele dizia que é impossível controlar. Então, é um grande desafio. E o outro desafio, o terceiro ponto da pauta do Ministério da Justiça, é a parte humana. Então, é a política penitenciária. Dois terços de mulheres que estão nas prisões brasileiras, um número grande tem filhos pequenos, do lado de fora ou do lado de dentro. Um número, surpreendentemente, não há razoabilidade nessa estatística, de mulheres que são engravidadas por violência da própria segurança dos presídios. Há muitas mulheres que preferem ficar presas porque, se saírem, são obrigadas a ser courrier, transportadora de mercadoria ilícita. Então, esse é um trabalho terrível. Dois estados, Paraná e Santa Catarina, têm um trabalho muito interessante de expandir prisões exclusivas para as mulheres, têm um melhor tratamento. Então, tem essa pauta social também. E uma pauta social que não pode ser separada de outros ministérios. Educação, que é o seu tema favorito já de muito tempo. Educação, previdência social. Por exemplo, junto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, nós juntamos nossas três verbas pequenas para levar adiante o marco legal da primeira infância. Porque o que está provado pela ciência médica é que os primeiros mil dias contados da concepção, contados da concepção, podem definir, para o bem ou para o mal, o caráter e a conduta e a inteligência de um ser humano. Se a mãe sofre violência física ou psicológica, há toda uma carga que afeta a criança que ainda não nasceu. Se não tem alimentação adequada. Se a criança nasce e tem a vacina necessária, tem a comida necessária, tem a dieta necessária. Porque os danos causados ao cérebro humano nesses primeiros mil dias são irreparáveis. Ou alguns de dificílima reparação. Então, esse é um marco legal, nós trabalhamos muito. Foi continuado no atual governo com o ministro Terra, Osmar Terra, mas por questões políticas conhecidas, não foi levado adiante. Então, o Ministério da Justiça tem essa complexidade. A repressão de um lado e a prevenção e a educação dos outros dois lados. Então, é uma agenda enorme. É impressionante esse diagnóstico, ministro, que me leva a duas observações que eu gostaria de ouvir, Vossa Excelência. Nós invocamos sempre soberania. Depois de verificar o que acontece no mundo, será que a soberania, como nós aprendemos, poder incontrastável, incondicional, onipotente, absoluto, ainda existe? Será que há Estado soberano? Eu vou fazer uma provocação aos meus colegas professores de Direito Internacional. Soberania é resultado de uma equação. Capacidade econômica mais capacidade militar é igual à soberania. O Estado é soberano à medida que tem a capacidade econômica ou militar de se impor a um conjunto, por si ou em conjunto. Sempre foi assim na história da humanidade. Soberania foi um conceito criado na Europa Ocidental, conforme o Estado moderno surgiu nos séculos XVI, XVII, constitucionalizados no século XVIII e XIX, para justificar as suas ações. Então, a partilha do mundo da África, por exemplo, ao final da Primeira Guerra Mundial, o rei Leopoldo da Bélgica ganha o Congo e vai ao Congo fazer a exploração do cacau, das pedras preciosas e cortar braços ou mãos dos garotos, crianças, que já é um hábito estar lá até hoje, basta visitar e ver, eu vi, criança sem mão ou sem braço, porque não atendia a cota diária de entrega do que fosse, principalmente do cacau. Mas, então, a soberania é isso, a capacidade de se impor, criar as Nações Unidas, organização das Nações Unidas, conselho permanente. São as cinco potências militares e as cinco potências nucleares. E quem reforma, Biden, pela primeira vez, parece que admitiu uma reforma novos países permanentes. Aí vem uma Segunda Guerra que tem a ver com soberania também. Quem serão os novos? Pelas Américas, Brasil ou Argentina? Pela Ásia, Índia? Pela África, África do Sul? Como é que acha? Começa uma Segunda Guerra que é, de novo, economia e capacidade militar. Então, a soberania é sempre um valor relativo que se consiga negociar e trabalhar. O mundo é codependente, cada vez mais copo é independente. Veja essa crise econômica que começamos a viver com a desindustrialização dos Estados Unidos. Fala-se muito da China, isso, mas aquilo. A China poderosa econômica foi tornada possível pelo governo Clinton, Bill Clinton, quando começa a desindustrialização dos Estados Unidos. Fica mais barato produzir na China. Então, você transfere a tecnologia, transfere a capacidade de produção de semicondutores, chips, não sei o quê, para receber o produto mais barato do lado de cá. Mas desindustrializou tanto que criou a dependência. Numa escala de evolução e imposição que o chinês traz, que surpreende o resto do mundo pela sua assertividade. É desconhecer, uma vez mais, a história de soberania da China. Ela se impõe, ela não tem, ela se impõe. O que se diz naquele livro dele sobre a China, as primeiras 100 páginas são atológicas, ele resume 4 mil anos de história da China. É o único país que há 4 mil anos tem a mesma língua. Sabe o que é isso? Consolidar a história nessa escala? Não só o diário, tem o mandarim predominante, que é 4 mil anos de escrita, 4 mil anos de documentos. Então, você tem um acúmulo histórico, que nenhum país tem, nenhuma outra cultura tem. Ele é o império do meio, né? O império do meio. Então, para eles esperar 50 anos para ganhar uma guerra, faz parte. Nada, né? E eles estão, de certa forma, revalorizando o confucionismo, tentando mostrar que essa revolução popular é alguma coisa que não despreza essa história de milenar, né? Então, com muita inteligência, né? Então, não faz muito sentido o Brasil hostilizar a China, ofender a China. O senhor tem toda a razão. Não faz sentido, nós não temos nem capacidade econômica, nem capacidade militar para exigir nada de ninguém. Nós não vamos invadir os países da fronteira. Tivemos chance de anexar o Paraguai, e nós anexamos. Tivemos chance de anexar o Paraguai, mas não aconteceu também. Então, o que o Brasil tem é uma consequência muito perigosa, muito complexa, decorrente da não soberania, que é a co-dependência. Hoje, mais da metade da pauta de exportação do Brasil são commodities. Nós voltamos ao passado. O setor industrial brasileiro já foi mais de 40% da nossa riqueza, foi mais de 50% das nossas exportações. Hoje, não chegam terças de exportações brasileiras, desculpa, do PIB brasileiro. As exportações são minérios de ferro, grãos. E aí, quem é que compra? E minério de ferro, qual é a dificuldade? Minério de ferro australiano é tão bom quanto, e a Austrália está a poucas horas de navio, está a China. Nós temos que circunnavegar o sul da América do Sul. Grãos. Outros países produzem grãos em larga escala também. A guerra da Ucrânia com a Rússia abriu mais mercado para o Brasil. Não sei se estão sendo apurados, mas 40% da produção de grãos do mundo ainda saia da Rússia e da Ucrânia. Aquela planície ali das mais férteis do mundo. E 40 países da região do Oriente Médio, do sul da Ásia e do sudeste da Ásia, têm dependência de grãos para comer, sobreviver da Ucrânia à Rússia. Não sei se o Brasil está ocupando esse espaço, mas sai dali. Então, essa co-dependência derivada da não soberania é que preocupa muito mais. Com que fôlego vamos chegar em uma capacidade internacional? E essa ameaça de boicote à importação de grãos que resultam de desmatamento, isso não é uma ameaça também que pode comprometer o agronegócio, que é a salvação da lavoura brasileira? É, o agronegócio brasileiro é um dos mais avançados do mundo. A Embrapa fez um trabalho notável de aperfeiçoamento genético. Então, até que aquele sul do Piauí, do Maranhão, Tocantins, oeste da Bahia, Mato Piba, que eles falam, faz com que o Brasil produza safra o ano inteiro. A modernização em São Paulo é tamanha que entra em uma cultura de cana ou de milho ou de soja. Quando faz a colheita e revolve a terra para a plantação seguinte, planta amendoim. E, com isso, São Paulo é o maior produtor brasileiro de amendoim. Pouca gente sabe disso, poucos paulistas sabem disso. Mas é a produção entre duas safras de algum outro grão. Então, é muita modernidade. O Brasil tem esse espaço todo. Agora, o que precisa é criar uma política de longo prazo, política de Estado, porque o Brasil não tem política de Estado. Em nenhum assunto o Brasil tem política de Estado. Troca o governo, troca a... E educação? Nós somos professores. Eu fui professor. Contando da minha escola primária, ou seja, 65 anos atrás, para cá foram seis ou oito reformas educacionais. Nós não sabemos qual delas era boa ou ruim. Não deram tempo de forma. Em educação, você não tem resultado objetivo bom antes de 25 anos. Os chineses falam que se quer cuidar da educação é 100 anos antes do primeiro educando nascer. Pois é. Então, a política de Estado para tratar esse assunto. Temos que parar de roubar a floresta. E aí voltamos ao tema de soberania. Eu discutia com um amigo meu, militar da reserva. A Amazônia é nossa. Mas, fulano, a Amazônia é nossa. Mas quem é que vai proteger a Amazônia? Nós não temos tropa. Nós não temos empresários preocupados em preservar a Amazônia. Nós temos que criar essa consciência de preservação por razões mundiais, razões mundiais. Então, o agronegócio brasileiro tem que ser modernizado para explorar melhor a área não derrubada. Essa é a plantação fácil. Agora, quem é que derruba facilmente a Amazônia? Não é o grande empresário do agronegócio, que se investe em melhores sementes, em adubos. Agora começou a co-dependência. O adubo vai chegar mais caro, porque o maior fornecedor é a Rússia. Então, nós temos uma política de tão curto prazo que é 4, 5 anos para nós acertarmos com a China, que leva a tudo. Agora, ficamos 40% da demanda nacional com um país só que é a Rússia. E desconhecer a história de séculos, geopolítica, desconhecer a história de séculos, perceber que não dá para confiar todo esse tempo na Rússia. Como não dá para confiar em qualquer resultado com a China, porque eles veem o mundo em si mesmo. Sim. Então, o grito de guerra do Trump, fazer a América grande de novo, o chinês não, a China sempre foi grande, vocês se acomodam. Não precisa crescer mais. Então, nós temos que responder a essa demanda, que a lei já passou no Congresso da União Europeia, e agora depende da ratificação dos outros, nacional, de cada um dos 27 participantes. Leva tempo? Leva. Mas a maior preocupação que eu tenho com esse tipo de lei não é a ratificação dos Estados. são as organizações não governamentais, a sociedade civil de cada um desses países encaixados, que proíbe o investimento. Então, o que precisa, eu posto logo a sua pergunta, que não foi nada fácil, não é nada fácil, é ter uma política de Estado. Uma política de Estado é compensar o pequeno agricultor porque a falta de incentivos de investimento, capacidade de investimento, derruba a mata. Ele tem que ser, porque ele é numeroso. Porque, veja, 84%, 83% das empresas brasileiras têm menos de 14 empregados. O Brasil é micro, pequeno e médio empresário. Então, esse micro e pequeno e médio na agricultura derrubando mata é que tem que ser estimulado a não fazê-lo. Ou criam atividade econômica compensatória ou fazem uma linha especial de crédito de parar de roubar a mata. Você não pode chegar para o fulano que está a geração de roubar a mata para comer e depois vende a terra para o boiadeiro, parar com isso do avivismo e o quê? É verdade. Então, é criar o meio alternativo de investimento e vida. Nós retrocedemos muito, como promissora potência verde, aquela fase de Paulo Nogueira Neto e tudo que se construiu para tutela ambiental, paralelamente à formação de uma consciência ecológica, parece que houve um retrocesso terrível nesses últimos anos, pelo menos. É o que o mundo fala, o Brasil começar a se orgulhar de ser pariambiental. A outra observação, ministro, vocês falavam da ação humanista do Ministério da Justiça. O senhor concorda com essa visão, de certa forma, consensual, de que nós prendemos muito e prendemos mal? Esse é o drama eterno em todas as civilizações, de todos os... O Bill Clinton foi muito aplaudido quando fez passar aquela lei de reforma penal. O que aconteceu? Os Estados Unidos hoje têm a maior população presidiária do mundo e não diminui o crime. Então, a solução de curto prazo é a cadeia. Aí é a história. Quanto de verba haverá para dar condições dignas na cadeia? Como evitar que o crime organizado tome conta do sistema penitenciário? Então, o sistema de repressão está falido. Não era no Brasil, no mundo todo. Já está falido, talvez, falido desde o que começou. Porque quando as prisões inglesas ficavam muito cheias, os caras, aliás, eram mandados para a Austrália. Em Lisboa, eram mandados para o Brasil ou para a Angola, dependendo da seriedade do crime. E o pior, eu estou dizendo, três escalas. Pena branda no Brasil, pena séria em Angola, pena severíssima em Moçambique. Tem que contornar a África e ir para o Moçambique. Então, quando a Austrália foi celebrar o bicentenário, a capa da revista Time foi essa. Bicentenário do quê? Sim, porque não foi uma conquista de espaço por mais liberdade, como foi a maioria dos países das Américas. Lá foi desova de prisioneiros. Como no Brasil, também foi desova de prisioneiros. Degredados. Degredados. Então, onde é que está a verba? Pela minha experiência de juiz criminal, eu participei durante muito tempo do Tribunal de Alçada Criminal, hoje extinto, mas era só crime. E nós verificamos que o crime é um fato que ocorre entre 15 e 24 anos. É lógico que a lei fala em infração, infração para o menor, que não seria crime, mas é crime, é só eufemismo. Então, de 15 e 24. Então, talvez a solução viesse por, para atenuar a situação de educação, né? Quase tudo é educação, porque uma coisa que o presidente Fernando Henrique falava, da liberação da droga, a gente vê que o menino começa a usar, depois, para poder manter o vício, ele trafica, e aí, como traficante, ele vai para a prisão. Então, mas também não tenho certeza se liberar a droga será um caminho. Alguns países liberaram parcialmente a droga, e vamos ver agora a experiência norte-americana, que tantos estados, 20 e tantos estados, já legalizaram a maconha. Dizem alguns estudiosos, alguns psicólogos, que o problema da maconha é que ela é a porta de entrada para as outras. Para as outras, é. Agora, o 15 e 24 tem que ser atualizado, desculpe, que hoje no Rio de Janeiro o narcotráfico pega a criança aos 8, 10 anos de idade. Sim, infelizmente, né? Tem garoto de 12 anos e já matou uns 2 ou 3. Infelizmente, infelizmente, isso é uma... Então, agora, aí, nós temos que enfrentar um outro problema, que está na raiz dessa criminalidade. que nós nunca enfrentamos. 350 anos de escravidão. Porque o que fez a princesa Isabel regente foi fazer o quê? Negro, você está livre, agora vai morar na favela, vai morar longe, te vira. Não teve educação, não teve oportunidade de formação profissional, nada disso. Por isso que, quando falam, a maioria dos que estão na cadeia são afrodescendentes, não é que haja discriminação, não, porque eles são os que estão nas zonas mais pobres das cidades. Eles não foram educados para viver no campo. No campo, ainda é o caboclo mais mameluco, branco com índio. Claro, em algumas regiões, também tem o elemento africano, mas ele está essencialmente nas cidades. Na periferia. Tornado livre, ele deixa as fazendas. Então, nós temos que começar aí. Nós temos que, uma política social agressiva, mas como política de Estado, você pode fazer em 10, 15, 20 anos, de repente. Mas, ao mesmo tempo, no curto prazo, é preciso investir em educação técnica. Porque todo mundo quer ser bacharel, mas o que adianta? Eu dou um exemplo na minha casa em Brasília. Nós tínhamos um rapaz que trabalha até hoje. Gostava muito, muito bom em jardinagem e muito bom em cozinha. Então, nós ajudamos ele a fazer o curso de cozinheiro numa universidade que tinha cursos profissionalizados. Quando ele terminou o curso de dois anos, não queria lhe dar o diploma. Não, agora tem que fazer o terceiro, mas eu fui lá conversar, escuta, ele não quer ser dono de restaurante ou de bar. Ele não tem que saber legislação trabalhista, ele não tem que entender de contabilidade, de reconhecimento de tributos e taxas. Ele só quer cozinhar. Então, ele foi diplomado como tal. Mas o curso que era profissionalizado em dois anos ficou bacharelístico em quatro. Enfim, então, na prisão era um curto prazo. Eu tentei isso com um sucesso quando, nos três anos que eu fiquei como vice-presidente da Investe São Paulo, que era buscar investimentos estrangeiros e particular para São Paulo e também investimentos nacionais. A demanda que o Brasil tem pela formação de curto prazo, seis meses, um ano, um ano e meio, dois, é imensa. As startups, seis meses você forma uma bonilha para algum trabalho. Um ano, um ano e meio, dois, para formar o mais sofisticado. Mas aí, como disse há pouco, 83% das empresas brasileiras têm menos de 14 empregados. Então, o Brasil tem que superar isso com a educação de curto prazo profissionalizante para deixar de ser um país de balconistas, de entregadores de encomenda, que é o que gera emprego. Cria o marco. Para que as zonas mais pobres da cidade criem, gerem mão de obra, não gerem pessoas que têm ou não crime uma opção alternativa, uma opção alternativa é óbvio, uma opção de trabalho e remuneração, comida. Educação no Brasil há muito tempo virou um negócio. Grandes lobistas ficaram famosos em Brasília, alguns até já falecidos, fazendo lobby no Conselho Federal de Educação, Conselho Nacional de Educação, porque eu queria uma máquina de fazer dinheiro, ganhar curso. Mas os de direito não me preocupam tanto, que é o AB, mal ou menos, faz um funil ali. Faz um funil. depois os concursos públicos para os profissionais bachareis de direitos são, em geral, concursos severos. São. Não é qualquer um que faz concurso da magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Há um segundo funil imenso. Por exemplo, o Brasil tem 18 a 19 mil juízes, mais ou menos. Do um milhão que se forma por ano, 18 mil estão a análise de juízes. Então, é um funil, o Ministério Público é muito diferente. a minha preocupação é que esta é a única carreira que tem o controle de qualidade. E a área médica? Porque é mais lucrativo arrancar uma autorização de medicina do que de direito. Sim. e não tem concurso. Não tem concurso. E durante a pandemia as aulas foram à distância, ministro. Eu tenho uma sobrinha neta que fez três anos de medicina ali no computador. Não viu um corpo, não viu um caso concreto. então, o que será? A área de saúde é mais complicada. É complicadíssimo. Agora, nós, o senhor lecionou na Universidade de Brasília, que sempre foi assim, um instituto pioneiro, eu me lembro lá dos diretores, do direito achado na rua, tinha muita coisa assim, diferente, como é que o ambiente ainda é assim ou a escola voltou a ser uma escola tradicional? Eu deixei a Universidade de Brasília em 95, visitas eventuais. Hoje, os professores titulares são os meus exalunos. No meu tempo lá, anos 70, 80, 90, você tinha três perspectivas de magistério. Você tinha a esquerda ideológica, que tinha muita liberdade de atuação, alguns poucos professores, que um deles foi o famoso para trazer o direito achado na rua. Isso. Você tinha um grupo de professores vindos de fora, todos os magistrados, viessem da advocacia, Ministério Público e Administratura, que ocupavam tribunais superiores e quartil lá. Esses eram, em geral, bem titulados, que já eram professores veteranos, boa parte havia feito concurso de magistratura, porque os magistrados me saíram em concursos acadêmicos, já tinham obra publicada. E você tinha a prata da casa, onde eu me situava. Os que se formaram em Brasília, estudaram fora, eu estudei na França, nos Estados Unidos, dois vezes, mas não havia concurso. Então, nós éramos massacrados, porque aí esses dois grupos ficávamos sempre para trás, porque, por conveniência política, o reitor, estou falando do tempo ainda, do reitor nomeado militarmente pelo sistema, para acalmar a faculdade de direito, teria um grupo de professores maior ao lado dele, e ele dizia o seguinte, o magistrado, o professor passando o concurso de magistratura, tem titulação de mestrado. Se ele vai para um tribunal de justiça, ele já é promovido a doutor. Se ele vir para o tribunal superior, ele é pós-doc. Então, essas nomeações automáticas nas carreiras, que fossem justas na carreira acadêmica, desculpa, na carreira profissional, magistratura, ministério público, ele vai ser... Com a docência, né? Com a docência. Mas isso foi corrigido com o tempo. No pós-88, começou a ser corrigido, e aí, no século XXI, agora não é concurso para professor, o mestrado é rigoroso, o doutorado é mais rigoroso ainda. Aliás, o primeiro doutor da Universidade de Brasília é um aposentado, hoje, do Ministério Público de São Paulo, fez a carreira dele, o professor polémico. foi o primeiro a completar o doutorado na Universidade de Brasília. Eu acho que depende muito do ânimo, do empenho de quem vai estudar, né? Quem tem que ser bom, mesmo ouvindo as aulas, eu vejo a ausência física, a presença física e a ausência mental de muitos alunos lá na Universidade. Eu acho. Eles viajam. mas, ministro, nós da área jurídica, nós temos de analisar se o nosso modelo de sistema justiça, se ele está funcionando, né? Um subproduto do número de escolas de direito é a multiplicação das carreiras jurídicas, a multiplicação dos tribunais, o crescimento vegetativo de todo esse esquema, né? E nós fizemos um modelo de justiça que eu acho que nós vamos ter de repensar. Nós temos quatro instâncias, né? No final, o Supremo não se resigna a ser corte constitucional, ele quer ser segunda instância dos juizados especiais, quer julgar tudo e perder competência é perder poder. O STJ, que deveria ser corte de unificação, virou terceira instância, né? O juiz, de primeiro grau, ele faz uma minuta de decisão, ninguém nem se preocupa porque vai correndo até chegar ao Supremo. Isso faz com que os processos demorem, às vezes, décadas, né? Será que isso é justiça? É funcional? Bom, aí nós estamos falando de sociologia, de história, de psicologia, é complicado. Nós somos uma sociedade de demandante, não é a nossa cultura. Até que a arbitragem é adotada por pouca gente, em grandes casos, mediação também. Agora, então fica demandando, 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 que é a decisão judicial. Então, agora, há duas outras visões. Primeiro, prestígio da magistratura brasileira. se não houvesse prestígio, ninguém entrava em juízo, se acomodava. Agora, ela é exemplo de uma democracia fantástica, porque as decisões são cumpridas. Então, a repensar o sistema, não podemos perder essa questão do prestígio, da independência e da harmonia dos poderes. o que está acontecendo recentemente no Brasil, por exemplo, é tão fácil chegar ao Supremo, fica irresistível ir ao Supremo. Por que não? E, se nós olharmos temas como direitos humanos e liberdade individual, há decisões, até hoje, muito importantes do Supremo Tribunal. Por que? É o terceiro problema. É mais um dos problemas. nós não temos a disciplina intelectual de acatar o precedente do Tribunal Superior. Não vamos ficar citando nomes de tribunais, o senhor os conhece melhor do que eu, mas há tribunais que sistematicamente decidem em conta a decisão da STJ do Supremo Tribunal Federal. Então, há um problema de psicologia, talvez, não querem se submeter a outro tribunal. Como há também, como o senhor já disse, uma volúpia de intervenção dos superiores no que deveria ser a instância local. Então, eu acho que o desafio da justiça é entrar judiciário, antes de buscar uma nova lei, mais uma lei, mais um código. É disciplina interna. Outra coisa, é criar um sistema de estímulo ao magistrado, principalmente na primeira instância, que ele pode se aperfeiçoar sem ficar com tantos deles fazendo mestrado e doutorado formal acadêmico. Eles deixam muito serviço para trás. muitos serviços para trás. Agora, há mecanismos que podem ser utilizados que no Brasil não dão certo, nos países dão certo. Então, no caso brasileiro, eu acho que é um pouco, principalmente, intrajudiciário, aceitar a decisão superior. Tanto é intrajudiciário, por exemplo, as decisões do Tribunal Superior transmitidas por televisão. Isso para mim é um desastre. Para mim também. Porque desapareceu, é um dos problemas sérios, desapareceu o famoso voto com o relator. Sim. Agora tem que exibir. Sim, tem que fazer, tem que reproduzir, reproduzir a concordância com outras palavras, com outro estilo, para mostrar a erudição. Comentava esses dias com o Ricardo Otá, que é o meu amigo, comentava com ele a Suprema Corte japonesa, ela se reúne a portas fechadas e a decisão é sintética, poucas laudas e a decisão da Suprema Corte, não há voto vencedor. Porque o japonês não escolheu. O japonês ocupado adotou a Constituição e a Constituição é redigida pelo general MacArthur. Então, adotou o sistema americano. Eu sinto falta da sessão secreta. Eu trabalhei no Suprema desde 1975, primeiro como assessor de ministro e depois como advogado. As sessões secretas em certos temas são fundamentais. Mas um caminho que eu acredito muito, ministro, e é a razão de nós estarmos aqui. Nós estamos em uma universidade corporativa dos registradores imobiliários. O setor extrajudicial que eram os antigos cartórios e cartorialismo já era uma palavra contaminada, em 88 o constituinte teve uma genial estratégia que foi transformar esses serviços que são estatais em delegações extrajudiciais. então, hoje entrega-se essa serventia a um concursado, um concurso que é mais severo até do que o concurso de ingresso à magistratura, ministério público, defensoria, etc. E ele vai explorar essa atividade com a inspiração da iniciativa privada. Está previsto no artigo 236 da Constituição. Então, o Estado não coloca um centavo. Aos poucos nós estamos conseguindo, mas muito timidamente, transferir aquilo que seria judicião voluntária e que os processualistas não definiram até hoje. Nós estamos passando essas atribuições para essas serventias. Isso desafoga o judiciário, reserva o judiciário para decidir os grandes conflitos e não tem o custo de ficar criando varas, criar comarcas, criar cargos, criar ministros, criar tribunais. Então, o senhor acha que essa é uma tendência razoável? Sim, eu não vou chegar ao exagero do Ligaralismo e dizer que o Estado é um Estado pequeno. Mas esse é um desafio cultural permanente saber o que é essencial como papel do Estado ator ou papel do Estado instigador ou supervisor ou fiscal. São papéis diferentes, diferentes atividades. Essa experiência está dando muito certo. Não precisa ser um agente estatal. Quem demanda atende o custo. Porque em países como o Brasil, como foi o seu primeiro comentário quando começamos o diálogo, com as desigualdades sociais que o Brasil tem, de oportunidade de educação, oportunidade de saúde, oportunidade de alimentação, eu lia sobre isso no fim de semana. 33 milhões de brasileiros não têm certeza de uma refeição completa por dia. O dobro disso não tem certeza de duas refeições. Então, o país com essa desigualdade de oportunidade de comida e teto, São Paulo é o Estado mais... São Paulo é a quarta economia da América Latina. Brasil, México, São Paulo, Estado, São Paulo, município. A gente anda pelas ruas de São Paulo, o bairro de Higienópolis, está lá, o disputão de espaço para caminhar com as cabanas, as tendazinhas. Então, é preciso que o Estado delegue até para economizar dinheiro para outras funções. Sim, sim. Então, o que puder o Estado fazer por concessão, o que for o mecanismo de delegação de competência, ou transferir mesmo, eu acho que deve. Eu vejo uma vantagem, ministro, nisso, que é assim, a passos muito lentos, o cumprimento da promessa de uma democracia participativa, ou seja, tudo que a cidadania puder resolver, ela mesma, com autonomia, com orientação de um profissional, de um notário, um registrador, que pode esclarecer como resolver a questão imobiliária, qual o melhor instrumento jurídico para ele solucionar uma questão familiar, o notário faz isso, o registrador regulariza a propriedade. Isso poupa o cidadão de contratar um advogado, entrar em juízo, e aguardar as décadas até a solução final, no Supremo Tribunal Federal, com mais de 50 oportunidades de reapreciação do mesmo tema, porque o nosso sistema recursal é completamente caótico. Mas, eu volto, a disputa intrajudiciária é ter a autoridade intelectual, mais que a autoridade legal, de ver seu presidente acolhido. É, isso é uma, é o fruto da educação jurídica, e os tribunais reforçam, intensificam isso. Cada vez que se termina um concurso, no discurso de recepção aos novos juízes, ainda se repete aquela frase, agora, vocês, é texto e consciência, vocês não são servos da jurisprudência, vocês são produtores de jurisprudência, pode inovar, porque a missão do juiz é provocar as instâncias superiores, porque elas se adaptem às mudanças, às mutações sociais, etc. Não é, não é. Mas tem ângulos do judiciário, por exemplo, que são indispensáveis. No modelo brasileiro, na cultura brasileira, a justiça eleitoral é indispensável. Você transferir todo o drama de uma eleição a um órgão privado, uma delegação não funciona. Não. Não funciona. Agora, você pode, mediante lei, criar mecanismo de estímulo mágico já à arbitragem e à mediação. Sim. O senhor estudou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aquelas, antes era ADR, hoje parece que mudou, não é a Alternative Dispute Resolution. Eles têm mais de 50 modalidades de solução à látere, porque o judiciário americano também é bem complicadinho. Ah, muito. Todos os judiciários. Todos os judiciários. Talvez o da China seja um pouco mais simples. Na cultura chinesa, é uma vergonha recorrer ao juiz. Sim. Você tem que resolver mediante arbitrário. O japonês também. No Japão, é falha de caráter recorrer à justiça. Quem não pode resolver um problema com os seus próprios meios, com a sua racionalidade, é porque tem uma falha de caráter. É. Como mostrar isso para o Brasil, não é o ministro. É, mas o modelo americano é muito complexo. Primeiro, você tem o federal. Depois, você tem 50 estaduais. Depois, no sistema federal, a Suprema Acorda tem a capacidade de intervenção que o brasileiro já teve na reforma de 77. E Nixon pediu, renunciou para não responder. Fiz uma outra avocatória e deu a vitória ao Bushinho, uma eleição que ele havia perdido o segundo presidente Bush. Então, também tem esses limites. É, perfeição. um poder que jamais terá um juiz brasileiro, também o juiz estadual. Pode suspender o advogado e desistir profissional na hora. Se tiver desacato na corte, suspende na hora. A nossa OAB é uma instituição muito forte, poderosa, não é, ministro? Bom, ministro, eu gostei demais dessa conversa. Eu acho que o excelente precisa voltar aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem para esses jovens que vão assistir esse programa e vão se entusiasmar com as suas, com a sua explanação, com a sua coerência, com a sua experiência de vida. E agradecer muito essa presença tão prestigiosa. Eu agradeço muito o convite, pela oportunidade de conversar esses temas todos. Estou pronto a retornar, vou enfrentar cada um deles no maior detalhe. Dirigir-me aos jovens é sempre um constrangimento. porque eu tenho que assumir que eu não sou mais jovem. Tenho que pretender que tenha algo a lhe dizer. Disperência própria, eu diria que não abandonem os livros, procurem os livros e estudem. O resto é consequência. Mas não é quantidade também, a quantidade vai valer muito autoajuda, preço de liquidação em qualquer livraria. Lá, no fundo da livraria, na história, na sociologia, na psicologia, na filosofia, nos grandes romances, ler. E se eu não tiver paciência para o sistema, eu faço literatura. Vocês não imaginem, imaginar aqui o mulato Machado de Assis, na década de 1870 para 1880, escreveu O Alienista, antes de Freud escrever sua própria teoria. E o personagem central, não vou dizer o resto do conto, leiam, é ponto é curto. Já praticava tudo que era essencialmente freudiano em Nova Iguaçu, nos arredores do Rio de Janeiro. Então, até apreço pelo estudo, apreço pelos livros, pela leitura, qualquer leitura a mais abstrata ou a mais concreta. A educação vem com o tempo, com o amadurecimento e com a paciência. Se for operador de bolsa, quiser ficar rico em um ano, fica, mas lembre-se que vocês têm outros 30 ou 40 para viver. e por isso a educação é a referência necessária e principal. Obrigado. Nós conversamos com o ministro Torquato, Lorena Jardim, multiministro e uma pessoa extraordinariamente culta, inteligente e lúcida. Vocês gostaram, tenho certeza. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto